Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Sextou! O AgroLink News está no ar! Manhã de sexta-feira, hoje dia 14 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo desta edição nós vamos trazer as perspectivas para o agronegócio com o fim do fenômeno climático laninha. Destaque ainda para o mercado fumageiro no estado do Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre o lançamento do Analisa Car. Tem ainda as cotações do mercado, a previsão do tempo e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no agronegócio. Lá você fica por dentro de entrevistas exclusivas, matérias, reportagens, consulta para o melhor manejo no campo, previsão do tempo, mercado agrícola. E muito mais. Dentre as principais manchetes desta sexta-feira, destaco que o VBP será elevado neste ano de 2021. Boa notícia para a economia para o agro-brasileiro. Os campeões de faturamento são a soja, a carne bovina, o milho e também a cana. Em Santa Catarina, o estado criou uma força-tarefa para combater a cigarrinha do milho. A praga já esteve presente nos milharais do estado em outros períodos, mas com baixas populações. Na pecuária, o estado do Mato Grosso aumentou o número de abates no último mês de abril. O volume de animais abatidos totalizou mais de 350 mil cabeças. Também há notícia no AgroLink que a exportação global de café ultrapassou 65 milhões de sacas. O período em questão é de outubro de 2020 a março deste ano. No país vizinho, na Argentina, a safra de trigo deve ser recorde. As estimativas da Bolsa de Rosário indicam que a superfície nacional vai aumentar em 200 mil hectares. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos a edição desta sexta-feira falando sobre o tempo, sobre o clima. Com o fim do fenômeno Laninha, os produtores deverão ter condições neutras de tempo. É o que explica a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Olá, bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre o tempo. Isso porque a Agência de Meteorologia e Oceanografia Norte-Americana anunciou que o fenômeno Laninha chegou ao fim. Com isso, o Oceano Pacífico volta para a neutralidade. O anúncio já era esperado, uma vez que o fenômeno já havia enfraquecido. Os analistas projetam cerca de 67% de chance de que as condições neutras continuem durante o inverno e as chances de um Laninha no segundo ano consecutivo estão em torno de 50% a 55%. Já as chances de que o El Ninho se desenvolva são baixas, oscilando em torno de 8%. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo órgão norte-americano. Para o trimestre, maio, junho e julho, a previsão é de chuva abaixo da média desde o Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, com maior chance de confirmação de menos precipitações em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já entre agosto e setembro, o centro-oeste pode registrar chuvas volumosas. Já para o norte, a previsão é de chuva acima da média desde o Maranhão e Tocantins. A bacia amazônica, que já vive uma grande cheia, tem chances de manter as precipitações. Mais informações você encontra no portal AgroLink. Rivas! E nesta semana foram divulgados os números das exportações do tabaco produzido no Rio Grande do Sul. A elevação de mais de 8% foi responsável por puxar as vendas do agronegócio gaúcho. E para repercutir esses bons resultados, o AgroLink News conversa agora com o presidente do Cinti Tabaco, Iro Shank. Muito bom dia, presidente. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. E eu começo essa entrevista perguntando o que o senhor pode atribuir a este crescimento das exportações. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Na verdade, os 8% que foram publicados, eles se referem à exportação com outros setores. Nós, inclusive, tivemos um incremento maior do que isto no primeiro trimestre deste ano, se compararmos ao primeiro trimestre do ano passado. Ele, na verdade, em toneladas é 42% e em dólares 19%. O que aconteceu é que, no ano passado, durante o primeiro trimestre, vamos pegar um cliente grande como a China, ela não embarcou nada, e não embarcou nada, não foi por causa de pandemia ou outra coisa, ela não embarcou porque todo o tabaco comprado em 2019, ela embarcou até o final, até dezembro de 2019. Então, não ficaram remanescentes de 2019 para embarcar no começo de 2020. O ano passado foi diferente. Houve um, vamos assim dizer, durante o processamento do tabaco, que, devido à própria pandemia, as empresas trabalharam, mas, naturalmente, seguindo todos aqueles protocolos fitossanitários, isso fez com que o próprio processamento se postergasse, fosse um pouco mais adiante. E, naturalmente, fez também que os próprios embarques atrasassem. Isso foi um dos principais motivos de que, este ano, comprado com o ano passado, a gente tivesse um maior volume. Sim, agora houve um crescimento das compras por parte da União Europeia.